Salve, salve investidores, acompanha o mercado aqui de madrugada, bolsa de valores de Xangai, alta de 0,57, vamos dar uma olhada no petróleo, alta de 0,64, em Tóquio, alta de 0,67, o mercado está animado, mercado futuro nos Estados Unidos, Dow Jones, alta de 0,32, SP500 futuro, alta de 0,52, minério de ferro alta de 0,27, o único que está caindo aqui é o dólar índex, também uma leve queda, 0,16, fez fundo no suporte de 2018, enfim, teve uma resistência na média móvel de 50, agora corrigiu, devolviu um pouco dessa alta, desse fundo que fez aqui em 2018, e bateu certinho, eu gosto de estender o tempo gráfico e olhar os topos de fundos anteriores, enfim, ajuda bastante nas minhas análises, isso aqui tinha me chamado a atenção, tinha traçado antes, dentro desse canal, enfim, bateu bem no suporte que eu havia traçado, de acordo com os estudos, análise técnica é isso, às vezes o trader pode ter uma visão um pouco diferente, um do outro, enfim, mas o mercado é muito técnico, e pelo menos a análise técnica ajuda você a analisar suas entradas, até mesmo as suas saídas, você ter um alvo na operação, é importante. E o pessoal fala, ah, o Rally está vindo, o Rally está vindo, não, o Rally já veio. Você olha todos os mercados, o fundo foi em março mesmo, do ano passado, enfim, depois o mercado não parou de subir, e aí foi formando esse canal de alta. de alta, né? World Index, Nasdaq, então, está todos os mercados, Dow Jones, SP500, só não o dólar, né? O dólar está ao contrário. Fez topo em março e depois só despencou. Menos no Brasil, né? Esse aqui é o dólar index. O petróleo. O petróleo ficou muito tempo, né? O mercado naquele lenga-lenga, meio que andando de lado. VWZ. Criou um range nessa região, março e maio, entre março e maio. Criando essa zona de preço aqui, depois foi roupida, foi embora, corrigiu. Depois de novembro, deslanchou. Aqui também eu tinha traçado como resistência e bateu certinho. Eu tinha visto esse fundo anterior aqui como um fundo importante, já que ele fez fundo depois de toda essa queda, né? E aí acabou retomando o movimento de alta. Então, foi uma zona de preço aqui importante que eu coloquei como possível resistência, né? E bateu certinho, cara. Eu fico muito orgulhoso quando isso acontece, sabe? Então, você acaba tendo um estudo, enfim. Às vezes o meu gráfico fica um pouco poluído, né? Mas cada um tem a sua análise, né? Então, cada um também entende. Acabou fazendo essa possível resistência na minha visão, enfim. E se confirmou, né? Dias depois. Os gaps eu gosto de marcar também, né? Então, às vezes fica um pouco riscado, fica um pouco poluído, mas quem está de fora não está entendendo a visão, né? Mas aqui são gaps que estão em aberto. Então, eu gosto de também analisar sobre essa ótica, né? De possível fechamento desses gaps que estão abertos. Aqui uma coisa aconteceu no EWZ que eu não gostei e fui perder essa média móvel de 50. Então, isso não foi bom, não é um bom sinal. Mercado emergente fazendo topo dentro desse canal. Precisa ver se vai corrigir, se vai retomar o movimento. É, o Bitcoin. Estava vendo uma live de um analista famoso e ele comentou uma coisa interessante, né? Que o Banco de Investimento BS tinha feito um relatório sobre o Bitcoin que, de repente, né? Um surgimento de uma moeda alternativa ao Bitcoin e isso vai acontecer. Isso poderia fazer o Bitcoin até zerar, né? Chegar ao valor de zero, né? Interessante, né? O BS comentar uma coisa dessa. O BIS, num dos relatórios deles, eles falam disso, né? Dos bancos centrais futuramente criarem a sua criptomoeda. E aí, né? Isso dá a minha humilde visão, né? Até comentei uma vez no Twitter, né? O rapaz acabou debatendo, ele tinha uma... Rebatendo o que eu falei, ele tinha uma visão um pouco diferente da minha, ele investia em Bitcoin. Também acompanhava com mais afim com o Bitcoin. Eu tenho dinheiro no Bitcoin, só olho gráfico, enfim, não tô muito por dentro, assim, desse universo das criptos, né? Mas, vendo esse relatório do BIS, isso fez eu repensar algumas coisas, né? Dentro da minha visão de mercado que é limitada, né? Porque se os bancos centrais criarem a sua criptomoeda, eu não vejo sentido no Bitcoin. Enfim, e o Estado, ele vai entrar nesse universo, né? Não tem como. É um caminho sem volta, enfim. a tendência é, de repente, né? O governo criar essas cripto e começar também a intervir nesse mercado, né? O governo, ele intervém em tudo. Ainda mais um governo, de repente, ficando mais... Essa é a tendência, né? As coisas estão mais centralizadas no Estado, enfim. Um Estado mais forte. Então, ele vai regular alguns... alguns setores aí que, de repente, ele não esteja colocando a mão, deixando... Ou até colocando a mão, mas deixando um pouco mais frouxo, né? No caso do Bitcoin, não. O Estado, ele não participa, mas... Sei lá, né? Uma... Eu ponho, mas não ponho muito dinheiro, né? Ponho mais assim pra brincar mesmo, né? E graças a Deus eu ganhei dinheiro. Enfim, toda essa alta violenta aqui eu acabei pegando, especulando também, enfim. Mas... Eu tô disposto a deixar, né? O Bitcoin eu não especulo muito, não. Eu tô mais como investidor. Tô disposto a deixar esse... Esse capital alocado lá, enfim. E deixar aí no longo prazo, né? Tá mostrando que é uma boa, né? Investir no Bitcoin no longo prazo, então... Deixa lá. O ouro, né? Dá uma olhadinha no ouro. Leve queda. Tô de ouro também nesse canalzinho de alta. Mas... Nessas horas, pessoal, o mercado teve uma correção essa semana. E... hoje em dia tem muita rede social, tem opinião de tudo, né? Inclusive, a pessoa que vos fala aqui faz vídeo agora, coloca opinião dela na internet, enfim, mas... Nessas horas, a gente tem que ter cuidado, né? Eu sempre fui muito analítico, né? Eu sou, graças a Deus. e ainda mais colocando dinheiro e ainda mais colocando dinheiro no mercado, né? Então, você tem que ser... Cada um tem a sua estratégia, não existe estratégia boa. Estratégia boa é aquela que faz você ganhar dinheiro, né? Então, se você ganha dinheiro no mercado, sua estratégia é boa. o ano passado, na TASA, ela... Eu tava comprado nesse papel, fiz uns trades violentos nela, com essa alta forte que teve de... De 2019 pra 2020. Pus lucro no bolso, depois recomprei o papel. Ou seja, comprei na alta. O mercado corrigiu. E... O que aconteceu? Eu fui aumentando meus aportes. Com medo? Claro, com medo. Tinha medo, sim. Tive medo. Mas... Confiar no projeto, né? Então, o consenso de mercado, na época, colocava o alvo desse papel como... A maioria dos analistas ali tinha... Tinha um alvo nos R$8,00, nos R$10,00. Enfim, de acordo com os fundamentos e a perspectiva de fundamentos, de acordo com o que a empresa vinha fazendo, né? Na... Na sua gestão, né? E... O Salésio está de parabéns. O pessoal está fazendo uma gestão muito boa. Então, é o que o Barça falava, né? Você participar do projeto de investimento, né? Quero que eu... Quero que eu... Quero que eu faço, né? Então, você... Olha o projeto e vê se vai participar ou não. E a sua maneira de participar é colocando dinheiro, comprando ações. Comprei as ações. Caiu. 5... 5... Só notícia ruim, vírus, pandemia, papel vai caindo. Fui fazendo meus aportes. Fazendo meu médio, né? Melhorando meu médio. Pra quem é investidor, não é médio, né? É médio mesmo. Enfim. E... Chegou um momento que o meu caixa zerou. Mas, assim... Uma coisa que me ajuda e muito é você ter disciplina, né? E ter esse conceito que o Barça falava, né? De participar dos projetos. Ficou na minha cabeça. Né? Um homem que é um vencedor, né? Não costuma perder, enfim. Então... Nessas horas, a gente tem que seguir o conselho aí do... Do sábio mestre, né? Que... O Barça é um mestre. Referência pra muita gente. E aí o papel vai e sobe. Né? Então... Antes ele caiu, né? Quatro, três, dois... Depois o papel sobe. Começa a subir, começa a subir. Enfim. Volta pro meu preço inicial e eu ainda continuo no papel. Mais pra frente, o papel acaba subindo, tendo toda essa alta junto com o mercado. Enfim. Então, todo esse movimento de alta que a Tasa teve, graças a Deus, eu participei de novo. Vendi. Enfim. Pus lucro no bolso. Então, a lição que eu tiro, né? É ter disciplina, né? Nessas horas, não ficar muito... Filtrar quem você acompanha, né? Porque na internet tem muita gente que prega o fim do mundo. Enfim. Eu não sou muito disso, não, cara. Tava assistindo a live do Marco Saravalli. Pô, cara, que live top. O cara falando dos fundamentos. É outro nível, né? Então, a gente acompanhar pessoas desse nível, né? Vai ajudar nesses momentos de queda, de pânico, de mercado, enfim, pra você saber o que você tá fazendo. E porque os tubarões sabem o que estão fazendo. Então, os players vão entrando pesado em alguns ativos, enfim. Eles entendem, né? Dessa dinâmica do mercado, essa dinâmica de preço, né? Que muitas vezes o investidor, a pessoa física, não vai entender, né? Compra... É psicológico isso. Você fica mais animado pra comprar quando o mercado tá subindo. Tá subindo e você vai lá no seu home broker, dá uma olhadinha na sua carteira, enfim, faz novos aportes. E normalmente quando tá caindo, que deveria ser o contrário, né? Você tem que comprar. Mas as pessoas têm mais cautela, né? Porque, ah, não, caiu, vou esperar cair mais. E nisso, né? De repente, acaba não caindo no preço que você gostaria que caísse. Pra ter mais confiança, pra entrar no papel. Mas... Então, essa lição que eu tiro da Tazaca, né? Você manter seu projeto, seu foco. Enfim, não se influenciar, porque jornal, mídia, influência, né? Vai, em alguns momentos, pessoal, vai pregar mesmo o fim do mundo. Né? Enfim. E... E aí, a gente que tá um pouco, né? Eu sou um bebê ainda no mercado. Tô desde 2017, então tenho que aprender muita coisa ainda. Mas, graças a Deus, é... O capital até legal, com coragem, né? Confiando no projeto, nos fundamentos, um pouco de gráfico também, pra melhorar minhas entradas. Principalmente, você ter uma visão de longo prazo, olhando o gráfico semanal, depois você vai diminuindo o tempo gráfico, né? Enfim, até chegar num gráfico de 15 minutos, onde a volatilidade é maior. Mas, assim, é ter... ter foco mesmo, né? que você acaba no longo prazo, com certeza, ganhando dinheiro e ganhando dinheiro até legal. Bom, o vídeo tá muito longo, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, né? E é isso, né? Bate-papo aí, tenho muito o que fazer, então tô aqui olhando o mercado de madrugada, né? E compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Tchau.